E mais uma vez estamos nas dependências da APAE, aqui de Santa Cruz das Palmeiras, e mais uma festa de massas que está na sua quinta edição. E a partir de agora você confere como foi este evento em prol a esta entidade que ajuda pessoas para lá de especiais. Muitas pessoas que reconhecem os trabalhos realizados pela APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais prestigiaram o evento na intenção de colaborar com a entidade. É muito importante participar do evento como este da APAE, para ajudar as crianças e para ajudar a entidade também. O que você está achando? Nossa, está ótimo, a pizza está deliciosa, a cerveja, pode faltar. E ainda, hein? Muito bom, muito bom. Participar de um evento como este é maravilhoso. E por que participar? Para ajudar as nossas crianças, ajudar a nossa cidade, que é o que vale a pena. Nós somos de Palmeiras, nós somos palmeirenses, é aqui que nós temos que ajudar. Ah, não tem como não participar, né? Eu acho que ajudar essas crianças, né? Ver o empenho do pessoal, o pessoal que trabalha aqui com tanto amor, não tem como ser diferente. E as crianças são maravilhosas, né? Tem os eventos que a APAE faz e tem os eventos que são doados para a APAE, como esse evento da Massas Lóticas é inteirinho doado. Ela doa até aos funcionários. E os funcionários da APAE trabalham como voluntário servindo bebidas. Nós terminamos os ingressos, os 300 ingressos que colocaram à venda, os 300 foram vendidos. E a procura foi absurda, o pessoal querendo mais. Nós paramos de vender por conta dos lugares, senão a gente acaba servindo mal. Mas é um sucesso de novo, graças à população de Palmeiras, que aposta nesse trabalho que vem sendo desenvolvido pela diretoria. O diretor da APAE fala da satisfação de ser presidente dessa entidade, tendo o apoio da sociedade. É a satisfação de quanto a sociedade respeita a posição da gente e aposta no nosso trabalho. Cada dia a mais a gente vai ganhando forças para continuar nessa luta. Tudo vem acontecendo naturalmente e todos os projetos nossos estão conseguindo ser elaborados e executados. Agora essa semana a gente começou as obras da academia. Os aparelhos da academia já estão aí. Isso, claro. Nós terminamos também agora o refeitório, a reforma do refeitório e da cozinha, para começar a iniciar as obras da academia. O dinheiro da academia, nós já estamos com ele em caixa para fazer, não vai ter problema nenhum. A APAE está uma beleza. Nós estamos com 152 crianças sendo assistidas, 500 atendimentos, 37 funcionários, incluindo o médico que nós acabamos de contratar agora também. A animação do evento ficou por conta da dupla Rony e Karina da cidade de Porto Ferreira, que mais uma vez agradou o público presente. E mais uma vez, abrilhantando mais uma festa da APAE, estamos aqui com o Rony e Karina. E aí, pessoal, por onde andaram aí desde a fechada e da APAE agora hoje aqui? Como que estão as coisas? Ah, tocando por aí na região, né? A gente fazendo bastante evento, festa reservada, particular, fazendo, assim, show beneficente. E mais uma vez aqui em Palmeiras, graças a Deus, né, pessoal? Karina, tudo bem? Parece que vocês vão participar de um festival. Aí conta pra gente como que é. É, isso aí. A gente vai participar de um festival de músicas próprias, na cidade de Porto Ferreira mesmo. É uma música do nosso amigo Elias Mariano, da cidade mesmo, uma das favoritas, graças a Deus. Tá aqui, inclusive. É, chama-se Casinha Branca, dia 27 de outubro. O pessoal tá todo convidado pra participar também. É a Portas Abertas, a Entrada Franca. E, ó, vocês estão aqui numa festa hoje aí de massa aí, lembram coisa italiana. Quem que você recomendaria aí pra estar cantando aqui hoje? Vamos lá. A voz e a música. Olha, hoje, apesar que... Não falam muito em massa, não, porque o Rony Karina é meio peso pesado. É, ó, eles não querem nem que filma mais pra baixo, assim, né? Não sei porquê, né? Mas tudo bem. Não, é que a gente é um cruzamento de Tim Maia com o Ronaldinho, né? Não, é brincadeira. Então, hoje, eu acho que, pra bilhantar a festa, se a gente pudesse pegar um avião, a gente ia até a Itália, né, Karina? Ia até a Itália e trazia o André Bocelli. Só que primeiro, primeiro dá um close no olho do André Bocelli. É assim, ó. Vivo por ela, sem saber, se ela encontrei, a minha encontrado. Já não recordo como foi, pero ao final me conquistado. Vivo por ela que me dá toda a minha força de verdade. Vivo por ela e não me caça. Vivo por ela e eu também. E não há razão pra ter ciúmes. Ela é tudo e mais além. Como os mais doces dos perfumes. É, isso aí. Legal, gente. Como sempre, carismáticos. Aí, prazer em revê-los. Tá, e sucesso sempre pra vocês. Nós que agradecemos, mais uma vez, a oportunidade, né, de vocês. E sucesso pra vocês também, que vocês merecem o trabalho que vocês vêm fazendo. Da outra vez a gente viu a reportagem de vocês na TV. E a gente gostou muito, tá? O trabalho excepcional. Parabéns pra vocês também, tá? E torce pra gente, viu? A gente vai correr na net aí, né, esse festival. E essa música é favorita, né, Elias? É uma música favorita a ganhar um festival. Se Deus quiser, a gente vai ganhar esse festival lá, tá? E torce pra gente. Aí, o pessoal das redes, dos Facebooks aí. Vê o Rony e Karina. Vamos torcer pra nós. Falou? Sim, a vida é um motivo pra sonhar, pelo menos ir achar, razão para viver. Então a gente deixa aqui os parabéns a você e toda a família aí da Paeus, funcionários, professores. Pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo em frente à Paeus. O agradecimento é todo o nosso. E vocês, todo o evento, vocês estão aqui cobrindo, divulgando pra nós gratuitamente. O nosso muito obrigado em nome da diretoria da Paeus. Mar, na vida é um motivo pra sonhar, pelo sonho todo azul, azul da cor no mar.